Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos! 20 de julho de 2022, uma quarta-feira iluminada para você. Está no ar o TVC agora pela sua TVCHD, canal 13.1. Também estamos nas ondas sonoras da Cultura FM. Obrigado por você estar do outro lado do rádio, ouvindo o TVC agora, estar dirigindo, estar no caminhão, enfim, onde quer que você esteja. Muito obrigado! Ó, hoje é dia do amigo, tá? Aqui então o meu abraço para você. E claro que não ia esquecer os nossos amigos internautas, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews. E vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje é dia do amigo, já disse, já parabenizou. A dona Mari já está aqui olhando pra ela, mas é sintonia de texto de dona Mari. Imprudência no trânsito, Três Lagoas, a nossa equipe de reportagem flagrou um acidente envolvendo um carro e motocicleta. Uma doença que acomete 6 milhões de mulheres no Brasil, a endometriose. O programa está recheado com reportagens especiais, também temos promoções, temos dicas e tem ela braba no dia do amigo. Mari Verdam, bom dia! Olá Israel, bom dia! Bom dia família TVC agora, quarta-feira, 20 de julho, dia internacional do amigo. Esse texto era meu, viu seu Israel Espíndola? Bom gente, vocês aí de casa já disseram pro amigo de vocês o quanto ele é importante? O quanto ele faz a diferença? Se a resposta ainda for não, pega o celular e manda uma mensagem pra ele, viu? E vocês, meus amigos, ouvintes, telespectadores, internautas, sintam os abraçados aí por mim e pelo Israel Espíndola. O TVC agora está no ar, você vai conferir também. Quarta-feira, dia 20 de julho, Israel, e hoje é dia do amigo. Qual que é o nome do seu melhor amigo? Eu trago daqui a pouco aqui no TVC agora uma reportagem especial, super bacana, sobre essa data tão querida. Departamento Municipal de Trânsito vai aumentar campanha de conscientização para o uso das bicicletas elétricas. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora! Calma, Mari, calma! Não, a amizade é que você comecei no soco. Muito bom dia, seja bem-vindo e obrigado por abrir aí a sua residência, o seu emprego, dar uma carona pra gente. O TVC agora é o seu Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdano. Hoje é dia do amigo. Me dá um abraço, vai. Por favor, aí! Sim, dá um abraço. Ó! Ó! Que bacana, hein? Você já aí abraçou o seu amigo? Já disse aí do quanto ele é importante? Porque amigo, que é amigo, é amigo. É amigo! Quase que eu já solto um palavrão, né? Amigo, amigo! E você sabe o restante aí, mas pelo amor de Deus, aqui não. Bom, gente, muito obrigado nessa quarta-feira agradável, no dia do amigo. A gente aqui nessa felicidade, a gente tem informação, tem promoção, tem dicas e também tem como você ganhar 500 reais. Tem mesmo, Israel. Foi bem lembrado aí, viu? Ó, anota nosso WhatsApp. 9-9234-4539. Anotou? Cadê? Espera aí, deixa eu repetir mais uma vez. 9-9234-4539. Esse é o WhatsApp aqui da TVC. Do TVC agora, você pode mandar sua mensagem de texto, de áudio, pode também mandar uma selfie pra gente conhecer você aí. Que tá do outro lado da telinha ou também escutando a Cultura FM. E não se esqueça de mandar o seu nome, o seu bairro. Isso mesmo, gente. Aí, automaticamente, pra quem ainda não tá participando, vai receber um link aí no celular. Pode clicar, é aqui nosso mesmo, não tem perigo. Não tem golpe. Não é golpe. Não é golpe. Esse link é pra você participar da nossa promoção Pix Verde Amarelo, que você vai concorrer aí a 500 reais na sexta-feira. 500. Ó, e hoje tem pré-sorteio no final do programa, antes do RCN Sports, logo após a casa é sua. Tem o pré-sorteio, onde a gente seleciona mais uma pessoa que vai no bolo todo na sexta-feira e pode ganhar 500 reais. Lembrando que a senha do TVC agora é México ou Sete Farma. Então, participe. Já quer fazer o quê? Foram quantos ganhadores já? 12? 12. 12, né? 12. 12 ganhadores, gente. Dois aí, dois não, né? Seis. Seis. Não, três levando 500, três levando mais 500 e três levando 200 reais pra casa. Isso porque o vendedor das empresas participantes, também, se você fizer a compra ou serviço em uma loja, você também concorre aí a 500 reais. Olha a chance. E a pessoa que lhe atendeu pode ganhar 200 reais. Todo mundo sai ganhando nessa promoção. É a promoção que tá, ó, parou, Três Lagoas, está bombando. Bora? Bora, então. Play, então. Vamos lá? TVC agora. Isso aí, TVC agora já está no ar. A gente começa trazendo as informações de um acidente de trânsito que aconteceu na avenida Eloy Chaves. O repórter Rodrigo Lucas passava no exato momento deste acidente. Gente, quantas vezes a gente alerta vocês, motociclista, ciclista, pedestre, atenção no trânsito. Atenção no trânsito. Mas parece que ninguém tá nem aí, não. Não tá nem aí, não. Ô, Rodrigo, conta pra gente. O acidente aconteceu na manhã de hoje no cruzamento da rua Zuley de Pérez Tabox com a avenida Doutor Eloy Chaves. De acordo com informações do motorista do veículo, no momento do acidente, o sinal estava aberto para ele e a motociclista teria avançado o sinal. Eu estava vindo na Zuley de Pérez Tabox, cruzamento com a Eloy Chaves. O sinal aberto pra mim, do nada, ela entrou e pegou na frente do meu carro. Eu desviei dela, mas graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Ela tá bem, tá só com um cortinho na cabeça e o bombeiro, o SAMU chegou e já levou ela pro postão. O sinal estava aberto pro senhor e aí, automaticamente, pra ela, tava fechado, no caso? Fechado, os carros estavam todos parados. E ela saiu de trás e entrou. E eu tava já no meio do cruzamento aqui, já atravessando aqui e os carros todos atrás. A sorte que o pessoal de trás freou, né? Senão, o acidente era um engavetamento. Segundo ele, o acidente teria acontecido porque provavelmente a condutora da motocicleta estaria atrasada. O que chama atenção para a prudência quanto à pressa no trânsito. Nesse horário da manhã, hora de pico, né? O pessoal indo pro serviço, eu acredito que ela deveria estar atrasada pro serviço dela. Mas não justifica o sinal fechado, né? Quase custou a vida dela, mas vou fazer o quê? É consequência da vida. Mas eu tentei. Fiquei num prejuízo grande aqui, o carro... Ah, é complicado. Eu só espero que ela fique bem, saia dessa tranquilo. O carro é de menos, a gente manda arrumar e vida que segue. Gente, é assim. Nós moramos em Três Lagoas. Geograficamente, na geografia, ela é considerada uma cidade do interior. Correto? Então, na geografia, ela é considerada uma cidade do interior. Mas de interior, ela já não tem mais nada. Já perdeu tudo. Principalmente na questão do trânsito. Ontem, inclusive, eu estava transitando pela Generoso Siqueiro na avenida, no cruzamento da Capitão Lito Mancini, que é a da prefeitura, não é? Simplesmente, às três horas da tarde, um veículo utilitário, parado no meio da pista e conversando com o pedestre. Nada mais. Simplesmente, conversando, papapá, papabá, blá, 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 como se nada estivesse acontecendo. Faça-me o favor, gente. Motociclista cruzando, atravessando esses cruzamentos aí, como se fosse uma roleta russa. Nem tchum. Principalmente o pregador. Nem tchum. Para o semáforo, amarelo, atenção, não é passar. Amarelo não significa acelera e vai. Não. A tensão diminui a velocidade que você vai parar. Vermelho, pare, ciclista, não obedece a legislação de trânsito. Inclusive, senhor ciclista, o semáforo também é para o senhor. E eu posso dizer com propriedade, porque eu ando de bicicleta. Aí acontece o que aconteceu no último final de semana. Dois acidentes, um fatal, envolvendo uma pessoa, as duas pessoas estavam em bicicletas elétricas. Daqui a pouco vai ser a pauta aqui dessa primeira edição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, aqui dentro do TVC agora. Então, por favor, cuidado. A tensão redobrada, redobrada. Porque a gente não quer dar esse tipo de notícia, morte em trânsito, acidente em trânsito. Tá certo? Vamos mudar de assunto e falar de coisas boas. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Gente, você mora de aluguel? Saia do aluguel e realize o sonho. Casa com dois dormitórios, portaria, 24 horas, viu gente? Piscinas, quiosques, para-churrasco, academia, quadripólio exclusiva. E olha, o melhor, três minutos do shopping e do ideal para se viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Anota o WhatsApp aí, 99-911-3232. 99-911-3232. Realização Indiempreendimentos. Que coisa boa. Agora sim, vamos falar aí da razão dos acidentes de trânsito envolvendo as bicicletas elétricas. O departamento de trânsito vai intensificar as campanhas educativas. É possível conduzir uma bicicleta elétrica a partir dos 16 anos sem a necessidade de habilitação e placa. Porém, para isso, o veículo deve ter uma potência máxima de 250 watts, alcançar velocidade de até 25 km por hora, não ter acelerador e o motor dela deve funcionar apenas enquanto o ciclista estiver pedalando. Entretanto, segundo o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, as bicicletas elétricas não são fabricadas no Brasil e têm velocidade superior ao que determina a legislação para o uso dessas bicicletas no Brasil sem a necessidade de ter a CNH. O grande problema que nós temos são que essas bicicletas elétricas, ditas bicicletas elétricas, elas vêm todas para o Brasil como cicloelétricas, podendo pegar até 20 por hora. E a gente tem visto que não é isso que acontece. Elas pegam 30, 40, às vezes até 50 por hora. Elas estão todas fora de norma pelo que foi normatizado. Então, o CONTRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o Senatran, o Inmetro, que é quem fiscaliza isso, está procurando meios para poder fiscalizar isso e barrar essa entrada desses veículos irregulares no Brasil. Por quê? O DETRAN não emplaca esses veículos, porque eles não têm chassi e não têm onde colocar placa. Então, eles estão entrando como se pegassem só 20 por hora para seguir as regras de uma bicicleta, mas, na verdade, eles têm que ser enquadrados como veículos e ter todas as características de veículo. Andar com capacete, ter placas e obedecer todas as regras de circulação. Mesmo não tendo placas e não sendo cadastradas no DETRAN, as bicicletas elétricas também podem ser apreendidas, assim como as demais bicicletas, conforme prevê a legislação municipal. Nós aprendemos, sim, seguindo a nossa lei da bicicleta. Quando a gente pega algum veículo desse trafegando na Lagoa Maior, sobre calçadas, ou desrespeitando as leis de trânsito do nosso município, andando na contramão, furando um sinal vermelho, alguma coisa, nossos agentes abordam e acabam trazendo aqui para nós, porque o DETRAN não recebe, como eu disse. Aí a pessoa tem o prazo, conforme tem a nossa lei das bicicletas, acho que é de 2012 a lei, que regulamenta isso. Então a gente sanciona a lei dessa forma. Mas, se a pessoa estiver andando na via a 30, 40 por hora, a gente não fiscaliza. Para regulamentar as bicicletas elétricas e ter multas, por exemplo, o diretor do Departamento de Trânsito reforça que seria necessário o emplacamento das bicicletas elétricas. Mas isso não compete ao município. Precisaria emplacar. Aí já era o DETRAN, já é uma lei estadual. E legislar sobre trânsito é da competência nacional. Estados e municípios não podem, dessa forma, querer emplacar, seguindo as regras nacionais. As vendas de bicicletas elétricas bateram recorde em 2022, com crescimento de 27%. Foram mais de 40 mil unidades vendidas até junho, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. O sucesso desse tipo de transporte também pode ser explicado pelo preço médio da gasolina. Além disso, bicicletas elétricas exigem menor esforço físico do condutor que as convencionais. A bicicleta elétrica, ela veio para resolver um problema de mobilidade. Ela foi uma invenção fantástica. Ela tem o seu lado positivo muito grande. Ela custa barato, não consome nada, não polui. Ela veio para enfrentar o problema de mobilidade nos grandes centros. Só que a indústria, com a sua ganância, o comércio de querer vender cada vez mais, foi alterando as características desse veículo e inundando o mundo inteiro com esse veículo barato. E as pessoas estão aderindo a ela. Então, o que eu peço, o que eu acho que nós temos que fazer é, cada um que comprar um veículo desse, utilizá-lo da melhor maneira possível, seguindo as regras, andando em uma velocidade compatível com as vias, obedecendo as leis de trânsito, evitando dar para os seus filhos. Eu vejo assim, crianças, já vi de 10, 11, 12 anos, andando em uma bicicleta dessa, o que é muito perigoso. Então, o que a gente tem que pedir é a conscientização da população. Esse veículo, ele tem mil virtudes, mas também tem seus defeitos. O diretor de trânsito diz que todos, desde o pedestre, devem respeitar as leis de trânsito. O trânsito, ele começa no pedestre, que é o ente mais fraco do elo, e vai até o hexatrem hoje, né, que a gente tem aqui, que é o maior veículo que temos no Brasil aqui, que na nossa região ainda tem, que circula ainda. Ele roda fora de trânsito, mas nós temos aqui no nosso município. Então, serve para todos, tá? Então, quem está num veículo desse, de uma bicicleta elétrica dessa, tem que saber que ela faz parte do trânsito, e ele tem que tentar viver em harmonia com os outros. No último final de semana, dois acidentes envolvendo bicicletas elétricas foram registrados em Três Lagoas, inclusive com uma morte. Em razão do número de ocorrências envolvendo essas bicicletas, o Departamento de Trânsito vai intensificar as campanhas educativas. Eu estive conversando com o nosso setor aqui de educação, é um dos que está, assim, na pauta nossa do GGT, que é o nosso grupo aqui no município, que a gente estuda o trânsito, para a gente trabalhar esse tema, a bicicleta elétrica, tanto nas escolas, principalmente, com as crianças, como também fora das escolas. Hoje não dá para saber quantas bicicletas elétricas tem em Três Lagoas, né, Flávio? Não, não tem, porque hoje comprar uma bicicleta elétrica é igual comprar um eletrodoméstico. Você vai lá e compra como uma televisão, como uma batedeira, uma geladeira, você vai lá, parcela, leva para casa, ela é sua e acabou. Não paga imposto na área? Não paga imposto, imposto até incluso na venda, mas não tem o licenciamento, o IPVA, como os outros veículos têm. Realmente, a bicicleta elétrica, ela é funcional e veio para resolver o problema de mobilidade urbana, principalmente aqui neste país, né, onde a gasolina estourou, né? Hoje estão tentando segurar, fazendo os políticos, até que, enfim, resolveram olhar para a população, o preço da gasolina aí reduziu. Mas a bicicleta urbana, ela é uma excelente ferramenta para locomoção. O problema é que as pessoas já querem comprar e não conseguem ter noção geográfica de localização de onde está e acabam aí infringindo aí um pouco da lei. Principalmente, pessoal que acelere muito na bicicleta elétrica, anda em cima da calçada, anda na contramão. Todo veículo, inclusive o pedestre, tem que obedecer a legislação, meu amigo. Tem uma legislação que obriga, cobre seus direitos? Ninguém vai discutir isso. Só que os seus deveres também você precisa obedecer. Tá certo? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar do dia do amigo. Vamos saber a previsão do tempo. O que acontecia em Três Lagoas há um ano atrás? Você se lembra? Não sai daí não. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Quartes 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. 28 graus neste momento. E para você que está acompanhando pela TVC e também pela internet, imagens externas da rua Paranaíba. Mais uma manhã quente, seco aqui em Três Lagoas. Nada de chuva. E olha, hoje inclusive tive uma surpresa ao ver aí as lembranças, né, das minhas redes sociais deste mesmo dia. Mas antes, para você entender, vamos saber como fica o tempo aqui em Três Lagoas e, é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Agora uma pergunta para você. Você se lembra como estava o tempo e a temperatura no dia 20 de julho de 2021? Não? Imagens na tela, então, diretor. Neste mesmo dia, só que no ano passado, Três Lagoas registrava 5 graus. Isso mesmo, foi um dia mais frio daquele ano e as pessoas todas agasalhadas, gente. Dá uma olhada. E fez um frio mesmo aqui em Três Lagoas. Olha o pessoal aí, nem parece que nós estamos em Três Lagoas. Comprando cachecol, todo mundo de casaco, manta, criançada de luva, tentando se proteger porque, rapaz, no dia 20 de julho de 2021 fez frio aqui em Três Lagoas. E veja a diferença, né? Isso para mostrar para você o que significa aquecimento global. Consegue entender? O ano passado, frio de 5 graus e hoje aí a gente registrando 28 graus. Inclusive, hoje está previsto a menor densidade da umidade relativa do ar. 19 graus. Igual a isso? Apenas no deserto. Então, o alerta para hidratação, crianças, idosos, adultos, porque realmente a umidade relativa do ar está bastante baixa, 19% nesta quarta-feira. Tá bom? Bom, agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está minha amiga Glória Maria. Bom dia, Glória. Eu sei que nós tínhamos programado de você falar aí das disponibilização, né? Para mandar... Mas antes, eu preciso saber como é que está o tempo aí, Glória. Israel, o tempo continua muito seco. No momento, inclusive, fazem 28 graus. E assim, aquela secura danada, não chove, não tem previsão de chuva para o próximo dia. Está bem complicado, as crianças continuam sofrendo bastante, e os idosos também. Ninguém aguenta mais, tá? E para, para com três lagoas em relação ao clima. Tá certo. Agora sim, Glória, vamos falar desse aplicativo que disponibiliza, né, imagens de animais atropelados na estrada aqui em Mato Grosso do Sul. Israel, como você mesmo disse, né, um dos principais problemas nas rodovias daqui do estado é a morte de animais silvestres. Dados levantados pela Secretaria de Infraestrutura mostram que entre as cidades de Bonito e Equidauana, por mês, de 45 a 50 animais morrem vítimas de acidentes. E nessa terça-feira, o governo do estado disponibilizou o programa Estrada Viva, no aplicativo MS Digital. Através do aplicativo, os motoristas poderão encaminhar imagens de animais atropelados nas rodovias daqui do estado. Para enviar as fotos, basta baixar o aplicativo MS Digital na loja virtual do seu celular e clicar na opção Meio Ambiente. Logo em seguida, vai abrir uma nova página e basta apenas escolher a opção Estrada Viva. Você vem falando bastante aí sobre esses acidentes nas estradas, desde a semana passada você vem falando sobre isso e se esse aplicativo vem para ajudar os motoristas que encontram um animal na estrada, talvez esse animal tenha como sair dessa vivo. Então, a Polícia Militar Ambiental vai até lá, captura o animal, faz todo o tratamento possível para ele sair bem. Certo, Glória. Mas antes, calma, tá, Glória? Calma, fique aí. Hoje é dia 20 de julho. Eu não poderia também, de aqui, agradecer essa nossa parceria, essa nossa amizade diária, você aí da capital, vindo até Três Lagoas, sempre com uma informação. Parabéns para o Dia do Amigo. Obrigada, Israel. Para você também, né? Que essa relação aí que nós temos de amizade perdure por muito tempo. E eu também gostaria, é claro, de deixar aqui um feliz dia do amigo para todos os meus amigos, minhas amigas. E também para aquela minha amiga que está ali sempre preparada. Você fala, bora, ela, bora. Que é a minha tia Francisca, uma pessoa incrível que eu amo muito. Beijo. Feliz dia do amigo. Aê, tia Francisca, hein? Ó, não esqueci da minha pizza, não, hein? Pode preparar que sexta-feira eu estou aí, tem que resolver uns problemas aí. Sexta-feira eu estou aí, eu vou lá, ó. Cadê a minha pizza? Glória, um beijo, obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui com o TVC e atenção, gente, eu tenho um aviso aqui imperdível para te dar. Tem alerta de ofertas, Casa das Cores. São ofertas imperdíveis e vão deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre, porque, ó, é só neste mês de julho. Então preste atenção que o alerta de oferta da Casa das Cores vai começar. Tinta latex, Velo Mais, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, apenas que R$ 269,90. Precisando renovar de cor do piso? Tinta para piso, Velo Piso, a lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Esmalte sintético, Velo Cor, o galão com R$ 3,600, a partir de R$ 82,90. E a textura, hein, gente? Aquele grafiato caixa com 20 quilos tem várias cores à pronta entrega, a partir de R$ 79,90. Ó, vá até a Casa das Cores e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca! Casa das Cores, casa com você! Agora sim, vamos falar aí desse 20 de julho, né? Comemorado o dia do Amigo e nós aqui do TVC Agora desafiamos a repórter Tati Simo ir para as ruas de Três Lagos e conhecer as histórias mais divertidas e curiosas sobre amizade. Tati! Quarta-feira, dia 20 de julho e hoje é o Dia do Amigo. A data foi criada no ano de 1999 pelo argentino Henrique Ernesto com o argumento de que naquele ano chegava até a Lua o primeiro homem. E daí a justificativa é de que se tínhamos bons amigos e todos os povos se unissem, até chegar na Lua era possível. Bom, o fato é que dia 20 de julho a gente comemora o Dia do Amigo e eu fui desafiada a vir para as ruas do centro de Três Lagos conhecer boas histórias e os nomes dos melhores amigos das pessoas com quem eu trombei por aqui. Será que o Três Lagos é uma pessoa amiga da outra? Qual é a característica que você leva em conta para ter um bom amigo? Vamos conhecer essas histórias juntos, então. O senhor tem quantos anos? Desculpa a pergunta. O senhor Antônio tem 68 anos. Já teve muito amigo? Tenho ainda. Que bacana! Antigo, não tenho. O que o senhor leva em conta para falar? Ele é meu amigo. O que a gente sente de, assim, que a pessoa é uma pessoa carismática, é uma pessoa que você inspira confiança. É lealdade. É lealdade. Aí você pode, vamos falar assim, dizer que é ser um amigo, né? Pode se sentir amigo, né? O senhor é uma pessoa amiga? Procuro ser. No que eu for possível, procuro ser. Tem meus momentos que às vezes atrapalham, mas eu procuro ser. Eu me considero, sim, amiga. Procuro fazer o máximo por uma pessoa que esteja precisando e que a gente se dê bem, né? Porque, amiga, a gente tem que compartilhar as ideias, né? Tem que preservar. Preservar, com certeza. Foram muitos amigos aí que a senhora fez ao longo da vida? Ah, com certeza. Tenho bastante. E mantenho. Procuro manter. Faço o máximo para continuar de boa, né? A senhora ainda visita as amigas? Toma um café da tarde com as amigas? Procuro fazer isso, viu? É, não é sempre que dá, né? Hoje o povo é meio nas correrias, mas no WhatsApp, né? Mas, se possível, eu procuro, sim, visitar e tomar um chazinho, um bolo, né? Um cafezinho é muito bom. Mas vocês estão sempre conectadas, então? Sim, sim. A gente procura sempre estar. Michelle, Michelle, a melhor amiga se chama? Juliane. Juliane. Qual que foi a história mais engraçada? O perrengue que ela mais te salvou? Por que que ela é tão valorizada? Não é a mais engraçada, mas eu, tipo assim, na escola, quando ela foi me passar cola, e ela é muito nerd, então ela não sabe passar cola, aí ela fez muito alto e fez sinal, e o professor viu, e a gente foi para a direção. Tomou um zero, hein? É, ficou zerada a prova. A parte dela, ela fez? Errada, mas fez. Mas deu devido valor, ela ia te salvar, né, essa? Ia, mas foi por culpa dela que a gente foi para a direção, né, mas... Mas e o desfecho dessa história? Você reprovou? Não. Fez outra prova de recuperação e deu tudo certo? Não, não fiz outra prova, mas deu tudo certo. E depois desse episódio, ela te passou alguma vez cola? Não, ela mudou de escola. Aí ela desistiu de você também? De passar cola? Não, ela fazia meus trabalhos às vezes, mas... Essa é a amiga? Não, mas eu fazia os trabalhos dela também, de português. Ô, Michelle, é importante a gente ter um amigo nerd, né, também ali no nosso círculo de amizade. É. É importante. É necessário. É. Manda um beijo ali para a amiga. Beijo. Maria Sofia tem quantos anos? Nove. Nove anos. E quem que é a sua melhor amiga? Liz. Você conta todos os seus segredos para a Liz? Sim. E vocês brincam bastante? A sua amiga de escola, me conta. Sim, a gente brinca bastante no parquinho. E por que que ela é sua amiga? O que que ela tem que você fala? A Liz é minha melhor amiga. Porque eu gosto dela. E ela gosta de mim. E o que que significa ter um amigo para você? Significa o que? Alegria? Significa felicidade? Sim, alegria. E você é a melhor amiga dela também? Sim. Ou será que ela tem outra melhor amiga? Ela tem outras amigas, mas ela gosta de mim. Mas você é a melhor amiga? Sim. Escutou, né, Liz? Fala ali. Liz, você é minha melhor amiga. Liz, você é minha melhor amiga. Manda um beijo. A melhor amiga é a Jaisa. Por que que ela é tua melhor amiga? Ah, porque desde sempre ela tá comigo, né? Sua amiga de infância? De infância. Vai levar pra vida toda. Pra vida toda. Conta muitas confidências, muitos segredos. Muitos, viu? Luana, tem algum perrengue que ela já te salvou? Ah, muitos. Qual que foi o mais engraçado? Acho que mais engraçado não tem, mas um de chorar, né? Conta pra gente. É, no meu antirrelacionamento. Foi bem difícil, ela que me ajudou. Tirou do fundo do poço? Foi. É importante a gente ter esses amigos nesses momentos, né? É. E quem que é a sua melhor amiga? Eu considero que é a minha madrasta. Tipo, ela, além de ser minha mãe drasta, digamos assim, ela é minha confidente, assim, eu conto tudo pra ela. Ela te ajuda? Muito. E o perrengue, tem algum pra dividir? Não dá, só. É proibido nesse horário a gente veicular esse. É, é que é pessoal, né? Mas tipo, ela sempre, até nas coisas mínimas, assim, que nem teve um dia que eu ia sair, é uma coisa bem simples. E a minha calça na cintura tava meio larga. Aí ela falou, olha, dá a sua calça aí que eu vou apertá-la pra você. Aí ela conseguiu sair com a calça boa por conta dela, sabe? Então, são essas pequenas coisas também. Mas amizade é isso, não é? É. Mais pequenas coisas. Sim. Então manda um beijo ali pra mãe drasta. Beijo. O que ela chama? Lizzie. Manda beijo pra dona Lizzie. Tchau. Silmara tem 10 anos, quem que é a sua melhor amiga? Yasmin. Por que que ela é a sua melhor amiga? Desde 2018 eu conheci ela, eu gosto muito dela, ela é muito legal. E o que que ela faz pra você que você valoriza, que você fala, nossa, ela é a minha melhor amiga? Ah, ela me dá muita coisa, ela é muito legal, eu gosto muito dela. Você tava me contando que ela toma as suas dores, que ela te protege lá na diretoria da escola. Aham. Você é bagunceira? Não. E você foi parar na diretoria por quê? Ah, muita gente ria de mim por causa da minha bolsa, meus materiais, que era mais criança, e eu gosto desse tipo de coisa. E ela te defendia? Aham. Amigo é isso? Aham. Você defende ela também? Sim. Então manda um beijo ali pra ela. Te amo, Yasmin. Ai, que linda. E o nome do seu melhor amigo, qual que é? Aproveita que até meia-noite é hoje e manda um beijo pro seu melhor amigo, parabeniza ele, dê valor ao seu amigo. Bom, eu me despeço dessa reportagem, transmitindo daqui um beijo pro amigo Israel e pra amiga Mari, que estão no estúdio do TVC agora. Beijo. Aê! Tati Simão, Tati Simão, um beijo pra você também, obrigado aí por lembrar de nós. E por falar de lembrar de nós, minha amiga Mari já está aqui do lado. Pera aí, deixa eu mandar um beijo pro amigo Tati. Obrigada, amiga, feliz dia do seu amigo. Ô Israel. Diga. Por que eu sou sua melhor amiga mesmo? Porque nós estamos aqui todo dia. Ah! Todo santo dia, brigando, inclusive por conta de texto, por conta disso, mas estamos aqui firme e forte. Se você perguntasse por que você é meu melhor amigo, eu ia falar, porque você rouba meus textos. Eu ia falar isso. Como assim? É, porque você pega meus textos. Como assim? Eu adoro que você pega meus textos. Olha a minha cara de felicidade. Vem, vem, vem. Você já está participando do TVC agora? Já mandou sua foto? Já mandou seu texto? Já mandou o parabéns pro amigo? Mande. Vamos lá. Mande, verdade. Manda aqui pra gente. É uma foto com um amigo. 992344539. Tá boa aí, diretor. Agora sim, hein? Aí sim. Rapidinho, hein? Então a gente fica jogando aqui. Vai, 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 não vai? Fotos no telão? Para de ficar brigando com o diretor. Oh! Viu? Juntos a gente faz a diferença. Juntos a gente faz a diferença. Toca aqui, amigo. É nóis. É nóis. Boiás. Obrigada pela fotinha. Oh! Já é, hein? Gi mandou o Feliz Dia do Amigo pra gente também. Eu tô com você. Feliz Dia do Amigo, meus amigos do grupo RCN. Um beijo pra você, Gi. Beijo, beijo, beijo. Pra Madoso também. Obrigado. Próximo. Agora temos aqui nosso prefeito com o Matheus. O Matheus deu uma fotinha, a mãe dele que mandou. Ô, mãe, você não mandou seu nome, mãe. Matheus com o melhor amigo dele, o prefeito. Por que não? Por que não? Cada um tem um amigo que merece aí, ó. Um beijo, Matheus, pra vocês. Matheus, sucesso. Também um beijo pro nosso prefeito aqui de Três Lagoas. Prefeito antes do Guerreiro. Próximo. Temos também a Cleusa. A Cleusa mandou assim, ó, bom dia, Mari, bom dia, Israel. Tudo de bom pra vocês. Pra você também, Cleusa. Pra você também, isso mesmo. Beijo pra você. Próximo. Temos essa criançada aqui de férias. Ô, coisa boa. Deixa eu pegar o nominho dele. Férias. É o Renan e a Sofia, do bairro Santa Rita, assistindo TVC agora. Beijo, criança. Beijo. Beijo pra vocês. Aproveita, hein. Tá acabando a série. Tá acabando a série. Aproveita. Brinca bastante. Tá acabando. Agora essa é a Tati. Olha só, bom dia a todos. Sou a Tatiana aqui do bairro Quinta da Lagoa e sempre estou ligadinha na programação. Israel e Mari, vocês são a dupla mais top da Galáxia. Tá vendo? Da Galáxia. Da Galáxia. Galáxia. Muito obrigada, Tati. E ela falou assim, ó. Siga todos do TVC no Instagram e sigam também Tatiana. Vamos abençoar. Qual que é o arroba o quê, Tati? Não, arroba titati underline ane. Desculpa. Eu vou seguir. Tava tampando a Tati. É, desculpa, Tati. Já vou seguir. Um beijo, Tati. Temos mais? Temos. Olha só. Oi, Israel e Mari. Saudades de vocês. Eu estava em São Paulo. Voltei. Ai, não fala isso assim. Voltei. Essa aqui é a Amora, nova hóspede aqui em casa. Que linda. Márcia Mendes do Jardim Flamboyant. Verdade, é Márcia. Um beijo. Seja bem-vinda de volta. Estava passeando em São Paulo, né? Que delícia. Sim, hein? Ó, e dá um beijo nessa fofura também, Amora. Ai, que linda. Temos mais? Não, acho que acabou. Então, vamos por um rápido break. No próximo bloco ainda temos informação, Temos a sua participação e, é claro, temos promoção. Com certeza. Vai, bora, 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 bora participar. TPC, agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 20x1, 21, retificado R$ 99,90. Porta Sassazaki Branca R$ 1.599,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito R$ 399,90. Kit Casa Ok Lotus Pronto para Instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte Sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do seu mar. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, dia do amigo. E você tem uma história bacana com o seu amigo? Conta pra gente, manda aí sua mensagem, participe da promoção. Afinal de contas, o TVC Agora é feito por nós, mas claro, com a participação de vocês. Tá certo? Gente, a morada do país, localizada na Avenida Afonso P, na região central da capital, Ela foi tombada no ano de 1986 pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela importância histórica cultural para a cidade. Mas o que muitos não sabem é que a região, em torno do local, constantemente, é frequentada por usuários de drogas. Confira na reportagem. A morada dos baís, localizada na Afonso P, na região central da capital, foi tombada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por sua importância histórica e cultural para a cidade. Seu Antônio mora nas ruas atrás da morada dos baís, há quase 40 anos, e diz que é preciso ficar atento por conta dos vândalos. Hoje mesmo, o camarada estava subindo no portão aí, fazendo barulho no vizinho, eu gritei para ele, cara, você vai levar um bolaço aí, camarada, sai fora! Ele já abandona também, já desiste da intenção, né? Mas na vizinha já roubaram, já entraram aqui, já fizeram no outro vizinho, então a gente tem que estar sempre meio atento. O empresário, que preferiu não se identificar, fala também sobre a situação complicada que vive na região. A situação aqui é séria, porque se a gente vira esse problema dos usuários de droga intensamente, diariamente, diuturnamente, entrando e saindo, é um troço sem controle, e a gente fica com o resultado final. Com roubo, com assalto, durante o dia eles têm dinheiro, eles conseguem ter acesso à comida, ter as coisas, e durante a noite eles roubam, eles assaltam a casa da gente, e viram banho, e sem contar a questão da falta de gênero, da falta de respeito na questão que vem, fazem cocô, arrebentam lixo, fazem uma porquice danada, e a gente vive reprimindo e encolhido com medo, vivendo essa insegurança constante. De acordo com o tenente-coronel do 1º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Avelar, prisões são feitas diariamente na região, mas isso não é o suficiente para solucionar o problema. Aqui é tomado por usuários de drogas que frequentam essa orna morena, rodoviária, o entorno da área central aqui, do quadrilácio central, e a gente tem fiscalizado todo dia, abordando e tirando circulação, cumprindo o mandato de prisão, efetuando prisões, e incomodado, mas precisa de fato de uma política pública para ajudar nesse serviço, né? Porque muitas vezes, quando não tem nenhum mandato de prisão, quando não tem nenhum crime sendo cometido, não há o que a gente fazer. Normalmente, a gente acaba efetuando pelo menos duas prisões por dia, cumprindo o mandato de prisão e, às vezes, em fragmento de delito. Às vezes, isso aumenta, né? Não é regra. Tem dia que a gente aprende dois, outro dia três, tem dias que chegam até quatro, cinco prisões num dia só. O gerente de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Artêmio Versosa, explica quais são as campanhas voltadas para essas pessoas e que o serviço da Secretaria é limitado, já que depende da aceitação do usuário em receber a ajuda. Nós temos, dentro do município de Campo Grande, desde 2017, o Comitê Pop Rua. E nós estamos articulando com o Comitê Pop Rua abordagens intensas nas ruas por meio do PAIC, que é o Programa de Atenção Integrada e Continuado, no qual a assistência social faz parte. Então, nós vamos realizar essas abordagens no intuito de ofertar os serviços para que essas pessoas aceitem. Além disso, nós temos as outras políticas públicas atuando. Nós temos a política de saúde, com o consultório na rua. E nós temos também a FUNSAT, com a oferta de trabalho para essas pessoas. Nós temos as comunidades terapêuticas vinculadas à Subsecretaria de Direitos Humanos para o tratamento da dependência química. Mas tudo isso é possível a partir do aceite deste usuário. Nós temos que respeitar o que preconiza a Constituição Federal, no que ela traz no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à liberdade. O gerente ainda ressaltou que, ao encontrar algum morador de rua ou usuário de droga perto da sua residência, você pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo número 996606539, para que a equipe vá até o local e ofereça auxílio. Em caso de assalto ou furto, você pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo número 190. Aqui em Três Lagoas, nós temos um problema muito semelhante a esse que está vivendo o Campo Grande. É claro que em dimensões menores, que é ali a Praça da Rodoviária, a Praça da Bíblia. Então, ali a gente tem uma pequena concentração desses andarilhos de usuários de drogas que ficam ali perambulando durante o dia, à noite e à madrugada. E a gente sabe que isso não é um problema de segurança, e sim um problema social, um problema crônico. Porque, como foi dito na reportagem, essas pessoas que ficam perambulando, elas precisam querer dar ajuda. Não é mesmo? Infelizmente. Agora, nós vamos até Paranaíba, porque lá tem alerta de baixa umidade do ar nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo de perigo potencial, indicando ainda baixo risco de incêndios florestais e saúde. Alex Santos tem as informações. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um aviso de extrema baixa umidade para Paranaíba e outras cidades da região do Bolsão Sumatogrossense. O órgão classificou alerta como amarelo de perigo potencial e deu instruções para quem vive nessas cidades. De acordo com o IMET, o fenômeno terá início às 13 horas desta quarta-feira e a previsão é de que dure até as 18 horas. Durante esse período, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, indicando ainda baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Além de Paranaíba, o município de Aparecida do Tabuado também está em alerta, com os órgãos municipais devendo aplicar medidas de contingência devido à umidade relativa extremamente baixa e secura do ar. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, os municípios de Cacilândia, também Inocência e Selvíria, estão em situação de extrema estiagem há 39 dias, sem chuvas significativas. Além de outros municípios da região nordeste do estado, que também estão com situação ainda pior de seca máxima excepcional, há 45 dias sem chuvas significativas, umidade mínima abaixo dos 14% e sem previsão de chuvas nos próximos 10 dias. E as orientações do Instituto é para que os habitantes desses municípios bebam bastante líquido, evitem desgastes físicos, exposição ao sol e, em caso de dúvidas, procurarem a Defesa Civil no telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Obrigado, Alex Santos. E Três Lagoas também se encaixa aí nesses municípios que ele falou, inclusive 19% a partir das 13 horas e vai durar até as 18 horas. Então, neste horário, por favor, muita hidratação e se cuidem. Agora, além disso, traz também os riscos de incêndios florestais. Então, pelo amor de Deus, nada de ficar ateando fogo para limpar quintal, principalmente bituca de cigarro na estrada. Bem lembrado, viu, Israel? Bem lembrado para limpar quintal, o que mais acontece aqui em Três Lagoas. Vamos de fotos porque hoje é dia do amigo. Vamos de fotos! Olha elas! Olha aqui, ó. Deixa eu ler o recadinho. Eu sou a Jussara, minhas irmãs são as minhas melhores amigas. Concordo. Luana e Suelen, eu sou do bairro Vila Aros. Um beijo para todos vocês, viu? Tudo de bom, lindas. Olha ela! Olha que fofura! Nós temos um áudio, diretor. Não sei se vai dar para colocar agora. Linda! Dessa fotinha. E o vovô? Certeza, né? O meu padrasto assiste vocês todo dia. Ele fica desse jeitinho aí. Olha lá atrás. Ele e minha netinha. Minha netinha Giovana Gabriela e meu padrasto Sebastião. Eu todos os dias assisto vocês aí, viu? Não quero de uma. Ei, seu Sebastião! Ô, seu Sebastião! Como é que é o nome dela mesmo? Como é que é o nome da pequenininha? A netinha... Eu esqueci. Já esqueci o nome da menininha. Ei, Mari Virgela. Mas, ó... Um beijo, beijo, beijo. Um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Próxima foto. Ó, o Cidinho e a Silênia. Ele falou assim que ela é a melhor amiga dele, melhor companheira. Meu de escola. Há 34 anos. Olha, há 34 anos. Parabéns, casal. Verdade. Olha, uma receita para durar aí o casamento. Ser amigo. Acima de tudo, ser amigo. Curtir, se divertir, escutar a perengue do outro. É verdade. E a amizade vai longe. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. Vamos lá? Agora nós temos aqui o Ademário. O Ademário mandou um abraço para as irmãs dele. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Feliz dia do amigo para os meus melhores amigos. Minha irmã Zilda e também a Maria. Eu sou o Ademário. Ademário, Zilda e a Maria. Maria, não é a Maria, é a Maria. A Maria. Um beijo para vocês. Parabéns aí pela sua amizade. Realmente, irmão, é tudo de bom. Quero mandar um beijo, um abraço para o meu irmão Cristóvão Espíndola Júnior. Olha só, gente. Um beijo também para o meu irmão. Já que você está mandando para o seu, eu vou mandar para o meu também. E olha, o Ademário, um beijo para a sua irmã Zilda. Eu conheço ela, viu? Maravilhosa. Um beijo, Zilda. Ela acha que é prima. Ela é prima do Jailton. Foto especial. Ah, olha aqui. Uma. Gente. Vamos lá, calma. Uma edição de amigos. Vamos apresentar a equipe aqui da TVC. São eles que estão aqui atrás das câmeras. Esse rapaz aqui é o PH. Esse rapaz aqui. Marcos Felipe, mais conhecido como PH. Tá bom, PH. Esse rapazinho aqui, oriental, é o Nakamura. Ó, esse aqui é o meu diretor. Esse aqui é o diretor Matheus Siqueira. Matheus Siqueira. Esse aqui é o Ivair, outro editor. E esse aqui. Esse cuti-cuti, papazinho. Esse aqui é o Ricardinho, nosso repórter. Esse é o Ricardinho, que está aqui atrás das câmeras. Todo brabão, é que não sei o que, é que não sei o que. É nada, rapaz. É uma criança aí. Literalmente, uma edição de amigos. Um beijo pra vocês. Parabéns aos amigos, sempre. Meus amigos também. A gente brinca, brinca, mas vocês são nossos amigos. Tá certo? Tá certo. Ó, próximo bloco, endometriose. Na casa é sua. Tati Simon tá vindo aí. TTC Amorá Mais 30 mil reais. Isso mesmo, um Petrós mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito, apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. Assadeira com tampa 4 litros, por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. Ó, Daubertão, é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorde, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas, a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini, 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora De volta com o TVC Agora. Além, sempre é bom relembrar que a casa é sua, faz parte agora desta família. Obrigado pela felicitação, dia dos amigos. Feliz dia dos amigos, meu amigo Israel. Você viu que eu mandei beijo para você, amigo Israel e amiga Mari, viu? E beijo para todos os migos que acompanham a gente no TVC Agora. E eu tenho que pedir licença para você, porque agora eu estou aqui, dentro do TVC Agora, para você me dar licença. Cheguei, hein? Você faz parte da família, Tati. Então não se coloque porque está aí. A casa é sua. Roda a vinheta. Bom, e hoje o papo é saúde da mulher, endometriose. Eita, assunto que tem deixado aí muitas mulheres de cabelo em pé. No início deste mês de julho, a cantora Anitta desabafou que sofre com a doença e tem aí já um certo tempo que ela resolveu compartilhar com seus seguidores essa luta, na luta aí contra a doença, contra a endometriose, né? Depois disso, foi que surgiram muitas dúvidas entre nós, mulheres. O que é a tal da endometriose? Quem pode ter a prevenção? A cura? Enfim, muitas perguntas. Quem esclarece todas elas é a médica ginecologista, a doutora Larissa Ferraz, na reportagem que amiga Mari Verdam preparou para a gente. Bora acompanhar. Uma doença que acomete 6 milhões de mulheres no Brasil, a endometriose ganhou repercussão nos últimos dias depois que a cantora Anitta revelou ter recebido um diagnóstico e que passará por cirurgia. Ela contou que sofre com a doença há 9 anos e que só agora foi diagnosticada. O caso ganhou repercussão e a endometriose passou a ser um dos assuntos mais pesquisados pelas mulheres na internet. Mas de fato, o que é a endometriose? Muitas mulheres têm dúvidas, ficam confusas com os sintomas e algumas delas sofrem por anos sem saber o diagnóstico certo. A ginecologista Larissa Ferraz explica que a doença é muito comum entre as mulheres e tem vários efeitos colaterais em cada corpo de um jeito. A endometriose, a paciente durante o ciclo menstrual, o que a gente acredita e é a teoria mais aceita hoje? As células saem, células endometriais dentro do útero, tem uma cavidade, a gente chama de endométrio, onde tem células endometriais. Durante a menstruação, esse sangue voltaria, sairia, quer dizer, um jeito mais fácil de explicar, pela trompa, que é o caninho lá por onde o óvulo entra, dentro do útero, para a gente poder engravidar. Então, sairia dali menstruação com células endometriais. Essas células endometriais caem na cavidade abdominal, lá dentro da barriga, e elas se implantam no útero, gruda no útero, na bexiga, no intestino, e isso desencadeia muita dor. Fatores genéticos e também a imunidade envolvida. A média de idade das mulheres quando o diagnóstico é feito é de 32 anos, sendo que em 40% dos casos, as pacientes já estavam com a doença há pelo menos 5 anos ou mais. Mas a endometriose pode ocorrer também na adolescência e após os 40 anos. Um levantamento aponta que entre 40% e 50% das adolescentes que têm cólicas intensas podem ter endometriose. A executiva de vendas, Valesca Pedridi, de 42 anos, faz parte das estatísticas de mulheres diagnosticadas com endometriose. Por vários anos, ela conta que sofreu com dores e conseguiu fazer a cirurgia. Quando começou o ciclo menstrual, eu tinha 12 anos e ele começou a agravar dores absurdas, né, foi onde que eu fui atrás para tirar saber o que significava tanta dor, né, e foi quando eu descobri que era, na verdade, era cólica menstrual. De um médico para o outro foi passando até ser diagnosticado. E como que você foi diagnosticada? Através de um exame de tomografia computadorizada. Eu fui na ginecologista, ela passou para um gastro achando que era uma hernia umbilical e ele, fazendo o exame, pediu uma tomografia, eu fiz e foi onde que foi descoberta daí a endometriose. Você chegou a fazer a cirurgia? Fiz a cirurgia porque começou a sangrar pelo umbigo que estava gravado, foi onde que eu fiz daí a cirurgia e amenizou em relação à endometriose. E mesmo realizando a cirurgia para o tratamento da endometriose, Valesca pode voltar a desenvolver a doença. As chances podem ser reduzidas se o cirurgião for um ginecologista especialista experiente para realizar a retirada completa dos pontos da doença. E o retorno dos sintomas também podem acontecer. A executiva de vendas conta que fez o procedimento cirúrgico, mas não continuou o tratamento. Não estou fazendo. Mas eu tenho que fazer, continuar o tratamento que é contínuo, que é uma pele que vai colando no útero, então pode se agravar até chegar no intestino. Então eu tenho que voltar a fazer o tratamento. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia, porque ela volta. Como a endometriose é de difícil diagnóstico, vale reforçar a importância das consultas regulares ao ginecologista como forma de prevenção e detenção precoce da doença. A ginecologista esclarece que se a doença estiver muito avançada, o tratamento é inicialmente cirúrgico e depois hormonal. Uma parte do tratamento envolve o bloqueio hormonal dos ovários, fazendo com que a mulher pare de menstruar. Por isso, é importante ficar atenta aos sintomas. É uma mulher que tem dor na relação sexual, é uma paciente que tem dor intestinal, dor nuance durante o período menstrual, e é uma paciente que tem dor na bexiga durante o período menstrual. Lembrando que tem mulheres que têm endometriose e não têm sintoma. Então, a gente fala que o primeiro sinal da endometriose pode ser a infertilidade. A mulher busca engravidar, não consegue, tem que ser investigada a endometriose. O primeiro sintoma dela, o primeiro sinal, pode ser a infertilidade. Por quê? A gente faz o diagnóstico e já trata. Só que a gente não submete todos os pacientes à vigilaparoscopia, é uma cirurgia, é um procedimento invasivo. Então, a gente faz antes, o ultrassom com preparo intestinal, é o primeiro, é o exame de escolha. Não tendo a disponibilidade de fazer o ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética da pélvica em contraste. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, mais de 30% dos casos levam à infertilidade. Com os tratamentos disponíveis hoje, entretanto, é possível que uma mulher com endometriose engravide e leve a gestação até o final ou engravide espontaneamente, de acordo com a associação. Então, não basta só dar um remédio, a gente tem remédio específico para endometriose, mas não basta só esse medicamento. O paciente tem que usar, tem que melhorar a parte hormonal, eu falei, é uma doença inflamatória dependente de hormônio, ela tem que melhorar a inflamação do organismo, fazer exercício físico para melhorar a imunidade, exercício físico é o maior modulador da imunidade. e alimentação extremamente saudável. O paciente que se alimenta de carne em grande quantidade, piora a endometriose, tem estudo científico comprovando isso. Viu só Israel, o papo é sério. Muito importante, inclusive, para nós homens estar por dentro, para orientar filhas, esposa e irmãs. Exatamente, e se você me permite, rapidamente, eu tenho uma cola aqui, porque depois que a Anitta desabafou em suas redes sociais, muitas outras mulheres famosas também pegaram carona e revelaram essa intimidade, né? Porque acaba sendo uma intimidade, né? Quem são elas? As atrizes Adriana Esteves, Malu Mader, a jovem Larissa Manoela, a jornalista Patrícia Poeta e também a atriz norte-americana Emma Roberts. Talvez você não lembra dela, mas vai lembrar da tia dela, ela é sobrinha da Júlia Roberts. Que isso! Viu só? Todas essas mulheres tiveram, trataram, muitas delas conseguiram até a cura. Patrícia Poeta revelou que ainda está em tratamento. A importância de você, mulher, sempre estar aí indo ao médico. Exatamente, mais uma informação completa, reportagem especial, você confere na íntegra no nosso portal de notícias, rcn67.com.br, acessa lá. Beijo pra você de casa, beijo pra você, miga Israel, agora é vez de miga Mari, tchau, amanhã eu tô de volta. É isso aí, Tati Simon, olha, eu deixo, ó, sai a Tati Simon e entra ela, Mari Verdun, sempre Mari, sempre. Bora de pré-sorteio? Sem delongas e vamos já saber quem é o sorteado de hoje. Já sabe, pré-sorteio hoje, na sexta-feira, junta todo o bolo e aí, meu amigo, são 500 reais pra você. Boa sorte. Quem participou, participou. Dá tempo pra amanhã. Não, pra amanhã não é tempo. Hoje é agora. Vai, computador. Hoje é agora. Vai, computador. Processa. Jéssica Souza, do bairro IP4. Quantos bairros IPs tem aqui? Não sei, eu sei que o IP é o melhor do bairro. Jéssica, boa sorte. O rapaz aqui do Censo já falou que são quatro. São quatro? São quatro. Ô, Jéssica, primeiro passo já foi dado, você já está escalada. Sexta-feira fica antenada, porque aqui no TVC Agora, meio-dia, em ponto, tem aí o sorteio para os 500 reais. Já sabe. Próximo bloco tem... RCN Esportes. Demorou. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantologia...